Essa me burguente bagueira foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem gostei de você E com graças boas da memória você foi importante Mas na minha vida eu quero te odiar Devido suas novas publicações Ainda não te superei Virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Se eu tiver posta foto com outro Eu vou me acabar de beber Sou imaturo demais pra seguir você Se eu tiver posta foto com outro Eu vou me acabar de beber Pra que, pra que eu vou seguir você E essa me burguente é Se eu tiver posta foto com outro Eu vou me acabar de beber Se eu tiver posta foto com outro Eu vou me acabar de beber Eu sou imaturo demais pra seguir você Se eu tiver posta foto com outro Eu vou me acabar de beber Sou imaturo demais pra seguir você Se eu tiver posta foto com outro Eu vou me acabar de beber Pra que, pra que, pra que eu vou seguir você Eu só branspendo a pisa Só branspendo a pisa Vendo sentimento Aba pra dar uma cachaça Com três, pedra de ser 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 Com três, pedra de ser